Eu fui bolsista de iniciação científica durante o curso de graduação em pedagogia. E aí eu optei pela carreira profissional de professor e eu entendi que eu precisava de uma formação. Eu encontrei no mestrado isso que eu estava procurando, esse algo a mais, esse aprofundamento que eu precisava para a minha profissão. Um fator que me mobilizou para escolher a Oninsinos era o grupo de professores que atuavam no mestrado, que era um grupo muito qualificado. Eu posso dizer que eu aproveitei todos os momentos, desde as disciplinas, os encontros com os pesquisadores estrangeiros que vinham para o programa com uma frequência bastante grande. Foi um tempo de muito estudo e de muito aprofundamento teórico. Depois de terminar o mestrado eu tive vários convites para atuar como docente, tanto que desde o término do meu mestrado até hoje eu atuo como docente universitário. Eu tive uma caminhada de formação aqui que me fez ver a qualidade da universidade, os espaços que ela oferece, uma biblioteca que tem um amplo acesso a vários livros. Eu elencaria que aspectos são importantes para a tua vida. Tu queres hoje ser um profissional qualificado na área da educação? Tu queres investigar, pesquisar algo que na educação tu não estás entendendo muito bem? Ou tu te incomoda com aquilo? Ou tu gostaria que isso fosse melhor? Busca a pesquisa para resolver isso. Busca a pesquisa para resolver isso.